As visitas por videoconferência do presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça agora à tarde foram com representantes do Judiciário do Maranhão. Diz Toffoli, falou com membros dos tribunais de justiça e eleitoral do Estado. Na abertura da videoconferência, o presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão apresentou algumas das ações tomadas pela corte recentemente. Esta semana inauguramos um comitê de diversidade que teve uma receptividade muito boa. Uma segunda vara de mulher contra a violência, vamos instalar agora a vara do idosos, tudo nessa perspectiva de atender a população em todos os sentidos. Nosso comitê contra a Covid também tem funcionado dia e noite, nós não tivemos ainda nenhum caso fatal entre os servidores, muitos foram acometidos a Covid, mas nenhum caso fatal, isso nos deixa confortável e corresponde ao nosso esforço, o que estamos fazendo para dar assistência a todos os servidores, magistrados e servidores.